A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olha, daqui a pouquinho o Nova Friburgo vai dar largada, vai abrir literalmente o período de Natal aqui na nossa cidade. O encanto de Natal promete muita magia, emoção e experiências únicas para os friburguenses e turistas de todas as idades. Vamos falar de papo sério? Violência contra a mulher? Nesse domingo tem uma caminhada para conscientizar a população sobre a importância desse tema. E dentro do mesmo assunto de violência contra a mulher tem o movimento Laço Branco. Está vindo aí com mais uma campanha esse ano, daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes para vocês. E vamos falar de esportes. Tem um projeto de vôlei de praia bem bacana aqui em Nova Friburgo. Está crescendo muito, tem tudo para dar certo. Até porque a galera se amarra, né? Pisar na areia, parece sentar no Rio de Janeiro. Ei, coisa boa! Vambora! Tudo isso e muito mais a partir de agora na edição dessa sexta-feira. Dia de Black Friday, ruas lotadas, pessoas doidas em busca de boas ofertas. 29 de novembro de 2024, o Zoom Notícias começou. Música Então é isso. Boa noite para todo mundo que nos acompanha aí pelos próximos 30 minutinhos com aquelas informações precisas sobre Nova Friburgo, o que de mais importante está acontecendo e vai acontecer na nossa cidade. Há exemplo, pessoal, do movimento Laço Branco. Vocês estão sabendo que, inclusive, nós vamos ter, no final de ano, uma entrevista muito bacana com a doutora Mariana Tomé, que é a delegada titular da DEAN, Delegacia de Atendimento Especializada à Mulher, fazendo um grande balanço aí das operações da DEAN ao longo de 2024, com a péssima notícia, óbvia também, que a gente mostra aqui sempre, de um aumento considerável no número de ocorrências feminicídios e violência contra a mulher de uma maneira geral. Por isso, mais uma vez, a gente destaca aqui a ação do movimento do Laço Branco, que está chegando mais uma vez aqui com essa campanha importante para Nova Friburgo. É para mobilizar, realmente, instrumentalizar e dar potência a essa causa tão importante, para a gente dar um basta, de uma vez por todas, sobre a questão da violência contra a mulher. São ações que envolvem homens e mulheres, né, para poder conscientizar sobre essa causa tão importante. E eu não tenho nenhuma dúvida que, juntos, todos nós, pessoas de bem, podemos mudar esse movimento tão negativo de violência contra a mulher. E o Laço Branco está aqui para isso. Vamos ver. O movimento Laço Branco volta a Nova Friburgo, trazendo uma série de ações que conscientizam sobre a importância de acabar com a violência de gênero em todo o país. O movimento Laço Branco surgiu em 1989, após o massacre de 14 estudantes em Montreal, no Canadá, motivado pelo ódio às feministas. Desde então, a campanha se espalhou pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. E hoje traz o objetivo de sensibilizar, envolver e mobilizar, principalmente os homens, pelo fim da violência contra a mulher. Aqui na cidade, a iniciativa é organizada por Ana Paula Lengruber, que traz a importância de informar sobre os diferentes tipos de violência e empoderar mulheres que ainda desconhecem o real significado do termo. A gente começou, 25 de novembro, começam os 15 dias de ativismo contra a violência doméstica. E a gente, todo ano, faz alguma ação. E esse ano, a gente lança a nova campanha, que é Não se cale, porque eu não me calo. Que é relacionado a gente falar, a gente se envolver num problema que é um problema de sociedade. Não é um problema meu, não é um problema seu, não é um problema daquela pessoa específica que está passando por uma violência. E sim, um problema da sociedade. Nova Friburgo, infelizmente, tem um número altíssimo de feminicídio. E a gente só vai combater o feminicídio se a gente falar sobre ele. Médicas, advogadas, escritoras, cantoras e até influenciadoras digitais participaram de um ensaio fotográfico, onde colocavam as mãos na boca, representando o protesto a todas as mulheres que são vítimas desses casos. E também sobre a necessidade de pôr um fim a essa situação. Eu acho que a gente estava conversando agora, eu acho que a gente precisa pensar nisso já com as meninas mais novas, né? E é um impacto da mídia muito grande nessa geração. Então, eu acho que a gente precisa levar isso para as mídias de todas as formas, para que a mulher, a menina que está começando a se formar, que está começando a entender o que é ser mulher dentro dessa sociedade tão corrida, nesse planeta tão cheio de desafios, qual é o verdadeiro papel dela? Então, uma campanha dessa é um despertar. A mobilização local reforça a importância dessa conscientização sobre a violência de gênero, unindo diversos setores da sociedade em ações educativas e de apoio às vítimas. E para avançar nessa luta, é fundamental que mulheres denunciem os casos pelo Disque 180 e que os homens repensem suas atitudes buscando transformação pelo diálogo e pela informação. É insistindo nesse assunto, que tem que ter insistência, a gente tem que perseverar em cima disso. Agora, no domingo, vai acontecer a primeira caminhada, literalmente, pelo fim da violência contra a mulher. Está marcada para as 9 horas da manhã e é mais um movimento, é mais um sinal de resistência, de força, para a gente acabar de uma vez por todas, com a questão da violência contra a mulher e contra meninas também. E nesse domingo acontece um evento muito importante aqui em Nova Friburgo, que é a caminhada contra a violência à mulher e à menina. E quem vai explicar um pouquinho mais sobre isso é a Rosângela. Rosângela, muito prazer estar aqui com você. Fala um pouquinho sobre o que é essa caminhada. Muito prazer. Nós é que agradecemos o prazer a todo nosso de poder estar aqui divulgando e convidar você que está em casa. Essa caminhada não é só para mulheres, é para toda a família, né? Todos os familiares, pais, principalmente os homens, tios, avós, que estejam presentes dizendo não à violência contra a mulher e meninas. O Clube de Mulheres, não é um clube, é uma organização Mulheres de Brasil, faz essa caminhada uma vez no dia 1º de dezembro, em todo o Brasil. E aí existe a representação desse grupo de mulheres, né? Está a Fernanda Oliveira, tem a Marcia Carichato, tem a Isabel Stutz, enfim. Tem várias mulheres que estão trabalhando. Nós estaremos, eu, Rosângela, com a OAB Mulher, junto com várias companheiras nossas da OAB Mulher, que nós temos um projeto junto com o Rotary Clube Nova Friburgo, chamado Rotary Conectado com a OAB Mulher, para fazer o atendimento a mulheres vítimas de violência. Estaremos lá, mulheres do Rotary Clube Nova Friburgo, OAB Mulher, prestando orientações jurídicas e participando da caminhada com todos os nossos amigos e familiares. Essa caminhada acontece, como disse, dia 1º de dezembro, com a saída da Praça de Merval Barbosa Moreira, a partir das 9 horas da manhã, e a finalização vai ser na ARP. É um espaço democrático, teremos o café da manhã, teremos bate-papo, orientação jurídica, falas dos coletivos que estarão participando, e, mais ainda, união de todos os cidadãos, dizendo não à violência contra a mulher e as meninas. Ótimo, Rosângela, muito obrigada. Então fica aí o convite para todos vocês apoiarem ainda mais essa causa. Eu volto aos estúdios do Zoom Notícias. Quem puder fortalecer no domingo, vamos embora, né? No próximo bloco, vamos falar de esporte aqui na tela da Zoom. Fica aí e a gente volta daqui a pouquinho. Todos os dias a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando um novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stam tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade, para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stam. Gire a próxima chave. Stam. Gire a próxima chave. Stam. Gire a próxima chave. PCD Taxista. A hora de comprar o seu Toyota é agora. Com a modalidade de venda direta, além das isenções de impostos, você garante um super desconto de 5% direto da fábrica. Aproveite as condições exclusivas da Toyo Serra e escolha entre a elegância do Corolla XEI ou a versatilidade do Corolla Cross. Nossa equipe está pronta para te orientar em um atendimento personalizado, tornando o processo mais simples. Vem para a Toyo Serra e garanta suas vantagens. Acesse toyoserra.com.br. Paz no Trânsito começa por você. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e Venda, Gemini Engenharia. Vamos falar agora de vôlei de praia, gente. É o projeto Nova Vôlei Brasil, que já vem conseguindo bons resultados. É um projeto social, está precisando de apoio para conseguir fazer o quê? Alcançar novos ares. Eu vou contar um negócio para vocês, hein? Nosso repórter Luiz Eduardo Lisboa foi lá conferir. Eles estão se preparando para uma competição. Vamos ver. Criado no início de 2024 pelo Adam, que é o treinador, e a Jéssica, sendo a presidente, no início o projeto era feito apenas para os adultos. Com a demanda de crianças interessadas, a turma se expandiu para alunos de 10 a 18 anos. E se você pensa que essas crianças estão no início dos fundamentos, que nada. Duas duplas realizaram um torneio em Araruama, onde fizeram sua primeira participação profissional no vôlei e conquistaram até mesmo o primeiro lugar. Eles participaram do torneio do Cauê e da Vivi, que é a Elição de Cabo Frio, né? Que tem o CT Fortes Esportes. E aconteceu no Biel Beach Club, que é um outro núcleo deles, que foi em Araruama. E eles, duas duplas, né? Que a gente levou do sub-14. Uma dupla chegou nas quartas de finais. E a outra dupla chegou ao pódio, né? Ganharam o primeiro lugar, foram campeões. Com planejamentos futuros, o nova vôlei Friburgo está focado em duas competições. A gente vai participar agora do adulto, né? Dupla mista, que vai acontecer lá em Maricá, no CT Supera, do Leandro. E a gente vai estar competindo também com as crianças do sub-15. Mas elas têm 14, mas vão jogar no sub-15 lá, porque eles já têm total habilidade para jogar no sub-15. Vai acontecer agora, no próximo dia 7, né? E a gente, dessa vez, não conseguimos a van pela prefeitura. Então, a gente vai ter que arcar, né? Com esses custos de transporte, mais as inscrições. E para isso, a gente precisa do apoio da galera. Com o projeto social, Adam, treinador da equipe, conseguiu estar perto desse esporte que ele gosta muito. Além de ter um papel fundamental na vida desses meninos, que tiveram a sua primeira participação profissional. Eu consegui unir o meu amor pelo esporte e a diversão ao mesmo tempo. Eles sempre foram muito dedicados nos treinos e até mesmo na competição. Eles souberam ouvir os nossos pontos e trabalhar em cima daquelas informações que a gente passou para eles. Tanto sobre os adversários, quanto nos treinos. Do que melhorar na parte técnica, na parte física, até mesmo na parte mental. Então, a gente teve muita evolução quanto a isso. A premiação, o primeiro lugar em uma das nossas duplas e o quarto lugar em outra dupla nossa. Foi uma premiação, um trabalho que a gente começou há pouco tempo, há três meses mais ou menos. E veio muito assim, de uma coisa do esforço nosso, esforço deles junto. E é uma postura muito forte para conseguir competir e conseguir fazer aquilo ali acontecer. E a gente sair com aquele sentido de dever cumprido. Fomos, nos divertimos, competimos, respeitamos e conseguimos o título e conseguimos uma boa colocação para a nossa primeira competição. Gabriel, um dos alunos campeões da última competição, falou sobre o sentimento que ele teve em cada um dos jogos com a sua dupla, até a final, onde foi campeão. Disse também sobre o que pretende melhorar para a próxima competição. Com foco no primeiro lugar, o Isaac falou sobre a sua primeira participação no vôlei profissional e todo o sentimento que ele teve. Foi uma competição muito boa, a gente conseguiu o quinto lugar, mas eu fui para me divertir, mas eu sim queria ser campeão. Foi um sentimento muito bom, porque eu consegui ganhar a experiência para os outros campeonatos me destacar. Muito bom, parabéns aí galera, boa sorte aí nas próximas etapas. Agora vamos falar de Intercolegial, que depois de muitas etapas a garotada chegou na reta final, né? Vamos conferir. E aí, está começando mais uma edição do Intercolegial, a gente que chegou na última e tão sonhada rodada, a rodada final. Vamos descobrir quem vão ser os campeões do sub-13, 15, 17 e 19. Agora também tem a novidade, o futebol feminino vai estar jogando também a final amanhã, mas é isso que a gente descobre logo mais. Primeiro, vamos ver os destaques da última rodada. O primeiro destaque, Anchieta contra Freiburg. O destaque do Anchieta, sub-13, foi o Pedro Tostes, número 10, e do Freiburg, Danilo Pita, número 7. Do segundo jogo, Espaço Livre contra Dinâmico, sub-15. O destaque do Espaço Livre foi o Caio Mastrângelo, número 10, e do Dinâmico, Leandro Davi, número 2. O terceiro jogo, Emília Rochemã contra o Anchieta, sub-15. E o destaque único, apenas do Emília Rochemã, foi o Juan Pablo, número 10. Agora Jamil contra a Anchieta, sub-17. Do lado do Jamil, temos o Felipe Almeida, sem o número divulgado, e do Anchieta, Daniel Calisto, também sem o número divulgado. Na sequência, também sub-17, Emília Rochemã contra a Mercês. O destaque do Emília Rochemã foi o Simon Carvalho, número 1, e do Mercês, Arthur Vilaverde, número 9. O penúltimo destaque, Jamil contra Emília Rochemã, do sub-19. O destaque do Jamil foi o Rafael Silva, número 6, e do Emília Rochemã, Cauã De Caro, número 9. Para finalizar, Tufi, turma da manhã, contra Augusto Spinelli. E só temos aqui o jogador do Tufi, e ele foi Lucas Santana, número 1. Esses foram todos os destaques da última rodada, mas como eu falei antes, agora a gente vai ver todos os confrontos das finais. E de novo, sub-13, 15, 17 e 19, também com o feminino. Vamos ver. Para a final do feminino, Cési contra Enf, acontecendo a partir de 11 horas da manhã. Agora do sub-13, masculino, a final é entre Espaço Livre contra Anchieta, acontecendo a partir de meio-dia. Para a final do sub-15, Espaço Livre contra Emília Rochemã, a partir de 3h20 da tarde. Agora do sub-17, Emília Rochemã contra Anchieta, a partir de 11h30. Agora a última final, sub-19, Tufi, turma da manhã, contra Emília Rochemã, a partir de 2h da tarde. Na sequência, disputa pelo terceiro lugar, sub-13, Canadá contra Freiburg, a partir de 1h20 da tarde. Agora a segunda disputa, também do terceiro lugar, só que do sub-15, Dinâmico contra Anchieta, a partir de 4h da tarde. Agora do sub-17, Mercês contra Jamil, a partir de 2h40 da tarde. Para finalizar a última disputa do terceiro lugar, sub-19, Augusto Spinelli contra Jamil, acontecendo a partir de meio-dia e quarenta. Esses são todos os confrontos que vão acontecer amanhã. Não perca, monte a sua torcida e vai no Sesc porque tem muito jogo. Um abraço. Valeu, meu amigo, obrigado, um abraço para você, bom jogo para todo mundo. E amanhã vocês vão ter também a finalíssima da Copa Libertadores da América. Botafogo e Atlético Mineiro, quem leva, hein? Quem vai ficar feliz? Cariocas ou mineiros? Saberemos às 7h da noite, mais ou menos. Beleza? Vamos embora para o próximo bloco. Vamos mostrar um pouquinho dos preparativos aí para a inauguração dessa decoração de Natal feita, produzida pela Prefeitura de Nova Friburgo aqui para a nossa cidade. Você vai ver isso daqui a pouquinho. Fica aí. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmeni Engenharia. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas. Guarnições quentinhas. Beliscos saborosos e qualidade garantida. Atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poivre Gourmet. A escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. PCD e Taxista. A hora de comprar o seu Toyota é agora. Com a modalidade de venda direta, além das isenções de impostos, você garante um super desconto de 5% direto da fábrica. Aproveite as condições exclusivas da Toyo Serra e escolha entre a elegância do Corolla XEI ou a versatilidade do Corolla Cross. Nossa equipe está pronta para te orientar em um atendimento personalizado, tornando o processo mais simples. Vem para a Toyo Serra e garanta suas vantagens. Acesse toyoserra.com.br. Paz no Trânsito começa por você. Eu tenho dois filhos, que é Marcel e Lucas. O Marcel, hoje, graças a Deus, ele está nos Estados Unidos, seguindo a engenharia dele, com muito orgulho. Eu digo isso, foi por causa da minha profissão, que eu incentivei ele, eduquei, entendeu? Então, ele estar nessa profissão hoje lá nos Estados Unidos, isso é um orgulho muito grande para mim. E o meu filho Lucas também, que tem uma lanchonete de hamburgueria em olaria, né? E eu também fico muito orgulhosa pelos meus dois filhos que eu tenho, que tudo foi através das minhas costuras. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui, você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Todos os dias, a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados. Mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando o novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Estã tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade, para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia, para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Estã, gire a próxima chave. Estamos de volta, pessoal, para falar, sabe de quê? O Encanto de Natal, o Reino de Noel. É o tema do nosso Natal 2024, aqui em Nova Friburgo. E essa temática, essa inauguração, vai acontecer daqui a pouquinho, hein? Em frente à Prefeitura de Nova Friburgo, onde a iluminação será oficialmente lançada. E o friburguense, o turista, vão poder passar a conviver com essa cidade literalmente iluminada e enfeitada oficialmente, né? Vamos ver. E para saber mais sobre a programação e decoração natalina da cidade neste ano, falamos agora com o Renan Alves. Renan, obrigada pela sua participação. Eu começo te perguntando sobre a inauguração oficial do Natal de 2024, que é hoje em frente à Prefeitura. Qual é a programação, os horários e os outros locais que estarão acontecendo em a programação da festividade? Primeiramente, eu que agradeço a TVZU pela oportunidade de falar do Encanto de Natal, o Reino de Noel. Nossa programação começa hoje. Nós estaremos ali às 19 horas, em frente à Prefeitura, inaugurando a iluminação da cidade. Nós teremos a apresentação do coral Fernando Maia, com mais de 50 vozes. Logo após a apresentação do coral do Fernando Maia, teremos a apresentação do teatro, a estrela guia, a verdadeira essência do Natal. E nesse dia, nós estaremos também inaugurando a iluminação da cidade. E quais são as novidades desse ano em relação ao 2023? Então, a novidade desse ano muda primeiro o tema, né? Nós vamos trabalhar sobre o Reino de Noel. Então, toda a temática do nosso Natal está voltada para o Reino. Vocês podem ver aqui ao fundo que a gente construiu um castelo, que é a Casa do Papai Noel. Nós também teremos mais um carro alegórico no desfile. Serão quatro apresentações, que é o dia 7, 14, 21 e 22. Então, fica aqui o meu convite. E toda uma cidade decorada também para ir para o turista e para o friburguense. Além do centro, quais outros bairros da cidade também são contemplados com a decoração? Então, além do centro, nós estamos trabalhando com todos os distritos de Nova Friburgo, com uma pequena decoração, uma lembrança ali para a gente lembrar do nosso encanto de Natal. Você pode contar para a gente até quando que vai a programação de Natal? A programação de Natal completa, vocês vão poder acessar o site em www.oencantodenatal.com.br e a programação vai até o dia 6 de janeiro. Você pode contar um pouco para a gente sobre a adaptação da praça para famílias atípicas, que foi uma novidade na programação desse ano? Esse é um projeto muito especial que aquece os nossos corações. Já é um projeto que a gente vem elaborando há quase um ano e se tornou realidade. A gente sabe que esse projeto já aconteceu em grandes eventos no Brasil, como Rock in Rio, Dental, por exemplo. E nós trouxemos agora pela gestão pública uma casa sensorial para receber esse público atípico, quando há desregulação, os pais vão poder estar ali junto com uma equipe preparada para receber essa criança, enfim, a pessoa que for ali para se autorregular, podendo assim desfrutar e participar do nosso desfile e sendo preparado esse espaço em especial para a gente poder ali estar fornecendo toda a assessoria, uma equipe preparada para isso, para que a gente tenha essa inclusão no nosso município e no nosso encanto de Natal principalmente. É isso. Muito obrigada pela sua participação e voltamos agora aos estúdios do Zoom Notícias. Isso aí. Valeu pelas informações. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo? Ver como é que vai ficar esse final de semana aqui em Nova Friburgo? Aí eu já te adianto o seguinte, hein? Para esse sábado, a previsão é de chuva, tá? Na verdade, tem um sol aí com algumas nuvens, mas chove rápido durante o dia e a noite. A mínima fica na casa dos 20 e a máxima de 25 graus. Eu perdi o retorno aqui, tá? Eu não estou conferindo o roteiro com imagem, tá, pessoal? Eu costumo sempre fazer essa conferência. Mas não tem problema não, tá? Essa informação que está na tela é o que está valendo. E a previsão para o domingo é de sol com algumas nuvens. Pode também chover rápido durante o dia e a noite. E as temperaturas vão ficar nessa casa aí também. Mínima de 20 e máxima de 26 graus. Segundo o meu roteiro. A gente está sem o retorno, mas não tem problema. Está batendo, Rafa? É isso mesmo, né? Então, beleza. Eu sempre confiro, gente, porque é melhor. É melhor a gente ter essa conferência aí certinho, né? O que está no roteiro e o que está na tela. Mas eu tenho certeza que o que passa para a tela é o que está valendo. Por isso que jornal assim, em ritmo de ao vivo, né? A gente fica com uma informação aqui e outra na tela. O que a gente confere, a gente chega no consenso aqui do que está valendo. Pessoal, queria agradecer a audiência de todos vocês. Mas antes, chamar você para poder participar do nosso Zoom Notícias. Não só do Zoom Notícias, mas também de toda a programação da Zoom, tá? Tem o nosso QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela. Para você poder, literalmente, escanear e falar com a gente. Então, escaneou esse QR Code, abriu a câmera do seu celular e escaneou o QR Code, você já está caindo direto no nosso grupo. Nosso grupo do WhatsApp não, você vai estar caindo primeiro no nosso WhatsApp. Baixa aquele papo, faz aquela conversa e depois pede, ó, quero entrar no grupo da Zoom. Por quê, gente? Porque o grupo da Zoom, uma desta parte, é um grupo de notícias que está extremamente bem atualizado, com notícias atualizadas para você e com o detalhe, tá? Não tem esse negócio de fake news, não tem esse negócio de notícia errada aqui. As notícias são devidamente bem apuradas. Então, faz isso. Se você precisar de boa informação, é só você escanear esse QR Code que está aparecendo aí na tela e fazer o quê? Entrar no grupo da Zoom. Pede para a gente, ah, me dá o telefone da Zoom aí também. Vamos lá, 99291616. Sugiro que você bata uma foto dessa tela aí, por mais que eu vá atrapalhar, né? Porque não é a figura mais bonita da televisão brasileira. Mas batendo essa foto aí, você já fica com o telefone salvo também. Bota na tua agenda, se quiser mandar vídeo, foto para a gente. Lembra só de colocar nessa posição aqui, assim, olha, sempre na horizontal, porque aí vai ter um aproveitamento melhor da sua tela, tá bom? É isso. Bom fim de semana para todo mundo. Ótima noite para quem nos acompanha até agora. Descansem. Semana que vem tem mais. E o nosso Zoom Notícias é feito com o apoio da Stam, grande parceira. Gire a próxima chave. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.